O desenvolvimento de uma vida com qualidade são as dores reumáticas. E pra ter reumatismo, vocês viram, não tem idade não. E é por isso que aqui hoje no programa ele novamente atendeu aí o nosso convite, doutor Orlando Colhado. Tudo bem, doutor Orlando? Pode chegar. Mais uma vez aqui com a gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá bom, doutor? Pode chegar aqui. E aí eu tava nos bastidores conversando com o doutor e eu vou falar uma coisa pra você. Quando a gente fala de dores reumáticas, abrange muita coisa. Sim. É muita coisa. Pra mim era só dor na junta, mas não é não. Né, doutor? É. Dor reumática, ela pode ser entendida como uma doença reumática. Então, você tem uma doença autoimune que causa lesão nas articulações. E isso dói, causa inflamação, dor e degeneração. As articulações perdem cartilagem e desenvolvem uma artrose, que é a consequência da doença reumática ou do tempo, envelhecimento. Agora, doutor, quando a gente fala que a doença autoimune é aquela que realmente não tem cura, tem que ser tratada. Quais são as doenças hoje reumáticas que a gente tem que fazer o tratamento pro longo da vida? São várias, Kelly. Doença autoimune é toda doença que você cria anticorpos contra o seu próprio corpo. Contra articulações, tendões, fásceas. Então, nós temos algumas mais comuns, como a artrite reumatoide, o lúpus, a espondilite anquilosante, que é muito comum no consultório de dor, porque dá dor lombar e cervical. Também, porque é uma doença que atinge as membranas que recobrem a coluna. Essas membranas inflamadas, elas doem e elas calcificam. E elas viram um... Você faz um raio-x numa fase tardia da doença, ela parece um bambu, a coluna. Sério? De tão degenerada que fica. Olha só! Agora, tem a artrose também do tempo. Depois dos 35 anos, a gente tem uma degeneração natural das articulações. E quanto mais o tempo passa, mais isso acontece. Depois dos 60, aí começam a aparecer as artroses que causam dor. Porque a degeneração é tão avançada que você perde superfície com cobertura de cartilagem. Aí começam as deformidades das articulações e dor importante. Então, nós temos hoje em dia medicações que retardam esse envelhecimento, né? Quando o envelhecimento é natural. Entendi. Como na idade. E nós temos também o tratamento quando a doença é reumática. Aí você tem que usar a medicação diariamente. Nossa! Porque se você parar... Ela volta. A doença, ela nunca vai embora. A dor volta, então, pelo menos? É, a dor você consegue controlar e a evolução também. Hoje em dia tem as medicações biológicas que de tão caras são fornecidas pelo governo. É verdade. Mas você consegue retardar a degeneração que essas doenças causam na articulação do joelho, dos quadris, tornozelos, ombro e outras. Agora, doutor, a gente recebeu uma pergunta aqui. Como é o nome da nossa telespectadora, Zaninelli? A Maria. A Maria está perguntando o seguinte, se ela tem menopausa e tem as dores reumáticas, se com a menopausa essas dores podem atenuar ainda mais, piorar? É. A menopausa, ela depende da mulher que está na menopausa. Algumas pacientes entram na menopausa muito bem, nem precisa fazer reposição, porque a menopausa é algo natural na vida das mulheres. Só que algumas mulheres entram na menopausa com complicações. Entendi. E envelhecimento da articulação é uma delas. Então, o que a gente sempre preconiza que vai adiantar para todo mundo? Exercício físico. Olha só. Quando você se exercita, você faz um reforço articular e você lubrifica a articulação por causa dos movimentos do exercício. Nada de superpeso, nada de impacto. Caminhada, alongamento, academia. Pilates, né, doutor? Pilates, academia. Tudo isso ajuda, porque às vezes o paciente não consegue ir no Pilates. É verdade. Ou não pode ir porque não tem dinheiro. Pode fazer em casa. Ou coloca um tênis, vai caminhar, alongue em casa, faça exercícios de agachamento, faça exercícios de peso baixo para membros superiores. Então, sempre tem uma opção. Hoje em dia, o exercício físico é considerado a terapia mais positiva para você não ter um envelhecimento precoce. É preventivo, né? Inclusive, doutor, a gente tem sempre trazido aqui profissionais da área de saúde, né, personal, para explicar para o pessoal em casa, para fazer exercício em casa mesmo. Assim, sentadinho no sofá, levantando, fazendo agachamento. Porque a gente percebe, então, que hoje o exercício, ele não é só para estética. Ele é para qualidade de vida mesmo, igual o senhor está falando para a gente agora. Principalmente, Kelly, abdominal. Sério? É impressionante. O abdômen, ele estabiliza a coluna lombar, que é uma das que mais complica, né? Coluna lombar tem articulação também entre as vértebras. Então, abdominal, só deitar em cima de um colchonete, você consegue fazer todo dia. E é um dos melhores exercícios que você tem autonomia para fazer em casa, não precisando... De muita coisa. De academia ou sair de casa. Se você, por acaso, não tiver o colchonete, tem certeza que no chão da sala tem aquele tapetinho fofinho. Tapete, um... Só deitar ali... Um cobertor. E fazer abdominal. É muito simples. Então, não se pode dizer que quem é menos favorecido não consegue controlar a sua dor ou retardar o envelhecimento. Mas tem que ter boa vontade, porque às vezes você tem preguiça, né? Chega em casa depois do trabalho, o sofá está lá. Às vezes não, doutor. Olhando para você. Na maioria das vezes, né? É, pois é. Infelizmente, a gente... Assim, eu vou falar a gente, porque eu também me coloco nesse lugar, tá vendo? Não venha achando, assim, que a gente vai na academia ou faz alguma coisa na força do ódio. Mas tem que fazer. Agora, doutora, a gente está falando muito de coluna e tal. E aquelas que a gente percebe, que tem aquelas juntas no dedo ou nos pezinhos bem inchado, que às vezes não consegue fazer os movimentos ou não consegue colocar um sapato. Também é dor reumática? É. Os dedos da mão têm articulações. Isso aqui é uma articulação. Aham. Interfalangiana, distal, proximal. E aqui temos articulações também. Você pode ter uma degeneração articular pela profissão. Por exemplo, tecelão. Uhum. Pessoal que exige muito da mão. Ela pode inflamar as articulações e causar uma artrose. Quando as articulações ficam grossas, às vezes acontece, né? Você vê a artrose causa uma deformidade na articulação. Chama nódulos de Heberden. Ele fica grosso e dói muito. Então, nós temos algumas medicações que ajudam muito nesse controle da dor por a artrose dos dedos das mãos e dos pés também. Então, que são os suplementos, né? E um erro muito comum é o pessoal se automedicar. Todo dia usa anti-inflamatório. É uma medicação maravilhosa do ponto de vista de analgesia. Mas não pode usar todo dia. Pode lesar rim, rins, fígado e estômago. Então, tem que ter uma consciência que o seu corpo pode reagir mal também à automedicação. Entendi. Agora, a gente recebeu um telefonema. A pessoa quer saber sobre síndrome... Como que é o nome, Zaninelli? Jogren. É isso, doutor? Jogren. Ela quer saber mais sobre essa síndrome. Que até eu fiquei interessada, porque eu não sei. É autoimune. É autoimune também? Síndrome de Jogren. Basicamente, o paciente tem anticorpos que lesam glândulas, principalmente salivares. O paciente fica com a boca mais seca, os olhos não lubrificam, porque a gente, quando pisca, você tem uma lubrificação que é a lágrima. Ela se espalha no olho, mas não é a lágrima de chorar. É uma lágrima fisiológica. E a síndrome de Jogren, ela pode cursar com dor também e degeneração articular. É menos comum. É mais comum nessa síndrome, lesões de glândulas que secretam saliva, lágrima, entre outras. Mas daí, ela também é controlada? E essa dor, se vier, a gente consegue o controle, doutor? Sim. Todas as doenças autoimunes são controladas. Que bom. Então, você, normalmente, nesses casos, a evolução da doença, a gente especialista em dor, a gente trata a dor e consegue controlar bem a dor. E a evolução da doença, o reumatologista também acompanha. Então, são dois profissionais, às vezes, o fisioterapeuta para reabilitar multi ou interdisciplinar. Legal, é bacana isso. Que ajuda bastante o paciente a ele não ter um sofrimento muito grande pela doença, que quando é autoimune, tem que ser muito bem tratada e cuidada. Nossa, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Imagina, eu tenho uma amiga minha, a Ariana Zad, que ela tem fibromialgia e tem dia que ela não sai de casa, doutor. E é realmente, quem sofre com a dor, que não consegue controlar, é uma situação triste. A fibromialgia é muito controversa, né? Por quê? Porque muita gente acha que tem e não tem. Ah, entendi. Ela ouviu, alguma vez, você tem fibromialgia. E, às vezes, o paciente vai no meu consultório e não é, tem que ver vitamina D, senão está baixa, tireoide, doença da tireoide, da dor difusa pelo corpo todo, doença reumática. Então, fibromialgia não é, eu tenho dor em três ou quatro pontos do corpo, eu tenho fibromialgia. Não é bem assim. Entendi. Tem que avaliar bem, como toda dor, Kelly. Você tem que fazer diagnóstico da causa. Entendi. Senão, você não consegue ajudar o paciente. Isso, está vendo só, né, gente? Então, quem acha que tem fibromialgia aí, bora se consultar direitinho para o especialista e parar com esse negócio de dar o Google lá na internet, porque é isso que acontece também, viu? Agora, a Vânia, doutor, mandou uma pergunta para a gente, é o seguinte, ela está com hérnia de disco, tem artrose. Ela pode fazer exercício? Hérnia de disco, lombar, porque a gente pode ter lombar e cervical. É mais comum, às vezes, no dorso também, pode, a gente pode ter hérnia de disco. Não só pode, como deve, mas deve ser orientada. Tem que ter alguém para ajudar. Sempre. Porque pode aumentar o tamanho da hérnia e da dor. Entendi. Então, exercício, nesse caso, com orientação de um educador físico ou de um físio, porque para você não tornar pior o que já é ruim. É, vocês viram só, né, gente? Então, para tudo que a gente for fazer aí, tem que ter o especialista. Se você que está aí me assistindo está sofrendo com as dores, gente, procura o médico especialista. Vê se realmente é aquilo que você tem. Qual o doutor falou? Tem que procurar causa para controlar a dor, né, doutor? Porque é possível, não precisa ficar sofrendo, não, minha gente. Claro. Sempre tem um tratamento mais adequado a qualquer tipo de dor. Tem que ter diagnóstico, sempre. Ó, redução do disco da artrose. E ela tem muita dor. Como que é o nome dela? Dele? E tem cura, doutor? Mas aonde? Em qual região? Neide. Ela falou onde que ela tem, Zaninelli? Ela não falou. Ô, Neide, fala aí para mim aonde que você tem essa desvio da hérnia, é isso? É isso? Me manda aí. Para mim perguntar para o doutor aqui, que ele está perguntando aonde que é, para a gente tentar dar um parâmetro para você. Porque geralmente é em vários pontos, doutor? Normalmente, a hérnia de disco normalmente é lombar, aqui, nas costas. Dá uma dor lombar baixa que pode se irradiar para um lado, por exemplo, a hérnia é do lado direito. Ela desce para a membro inferior direito. Se é do lado esquerdo também. E normalmente, por trás da coxa e da perna. Dá aquela cisnada. Dói o glúteo, dói a lombar e, às vezes, o paciente tem dor e formigamento no membro. Do lado que está a hérnia. Do lado da hérnia, porque a hérnia aperta o nervo. O nervo vai até o pé. Então, a dor pode ser da lombar até o pé. A Neide falou na lombar, doutor. É. Então, a lombar normalmente tem dois níveis mais comuns de hérnia. Entre a quarta e a quinta vértebra lombar. E a quinta vértebra lombar e a primeira sacral. As duas dão dor lombar que pode ou não se irradiar até a coxa, a panturrilha ou o pé. Normalmente, as dores cursam mais com dor na lombar e no glúteo, na nádega. Bumbum. Isso. E, durante o exame, quando você pede para o paciente dobrar o tronco para frente, ele aumenta a dor. Ah, dói mais? Dói mais porque, quando você faz assim, você comprime mais o disco que comprime mais o nervo. E, quando ele estende e tem mais dor, pode ser um outro tipo, que é o lugar onde o nervo passa, ele está estreito, aperta o nervo. Entendi. Então, não é só disco. Pode ser mais coisas. Pode. Então, tem que fazer e, nesse caso, a ressonância magnética nos ajuda bastante, porque ela nos dá informação anatômica sobre a hérnia. Nossa, é bom. E isso é que eu estou perguntando agora, pensando, doutor, e se não tivesse tanta tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Olha, podia ser melhor. Podia, doutor? Alguns exames de imagem, por exemplo, a ressonância. Tem gente que tem medo de entrar lá para fazer o exame. Tem. E tem gente que tem que tomar um ansiolítico. Um remedinho. Então, seria ótimo uma máquina que você não precisasse entrar no tubo. Só escanear. Exatamente. Antigamente, tinha uns filmes futuristas, né? Que apresentavam isso que até hoje não apareceu, mas está em estudo. Mas está fácil. Sabe por que a gente passa no aeroporto e dá para ver tudo? É só a questão de dar uma acima. Aquilo é um raio-x, né? Então, mas dá para só modificar. O tomógrafo é avançado. É um raio-x, a tomografia. A ressonância é um método diferente. E é melhor para enxergar tecido mole. Disco, nervo, músculo, tendão. E a tomografia para o osso é melhor. Está vendo? A gente foi de um assunto para o outro. Falamos aqui das máquinas, que eu não sabia que a ressonância via os tecidos mole. A tomografia é só os ossos. Ó, a gente aprende tudo junto. Doutor, muito obrigada mais uma vez por você ter vindo aqui, tá? Sempre um prazer. Ó, e vocês também, muito obrigada pela pergunta de todo mundo. Tivemos muitas participações. E é claro que a gente já vai marcar uma próxima consultinha ao vivo com o doutor Orlando. Tá bom? Agora, você sabe o que eu quero falar para você?